Olá! Mais um vídeo no canal e hoje o vídeo é um vídeo que vocês me perdem há muito tempo, desde quando eu comecei o canal, que é um tour pelas minhas maquiagens. Então vocês vão ver agora a minha coleção de maquiagens. Eu vou passar, já aviso que eu vou passar bem rapidinho pelas maquiagens, porque é muita coisa e eu sei que é muita coisa, gente. E aí se vocês quiserem ver alguma coisa específica, que eu mostre produto por produto, uma gaveta em específico, vocês deixam aqui embaixo nos comentários, que aí eu faço depois um vídeo específico da gaveta que vocês pedirem. E já aproveitem, deixem aqui embaixo o seu like e não se esqueçam de se inscrever no canal, pra não perder os próximos vídeos. Se você quiser saber quais as maquiagens que eu tenho, é só continuar assistindo o vídeo. Esse daqui é o meu cantinho de maquiagem. São dois móveis, quem me acompanhou no Instagram já viu o que eu falei, onde que eu comprei e tal. São dois móveis que eu comprei perto de casa em São Caetano, se vocês quiserem o contrato é só deixar aqui embaixo nos comentários que eu respondo pra vocês. Aí aqui eu deixo uns livros, aqui ficam os dois pincéis que estão sem utilizar, duas canequinhas fofas de gatinho que eu amo, essa aqui sem nada, que fica mais treco-treco, que eu tô usando aqui pra minha unha, uns pincéis também que eu não uso, que são rosinhas e fofinhos que combinam aqui com a caneca e com o espelhinho que eu tenho aqui, que eu ganhei da minha amiga. E aí aqui normalmente fica cheio de roupa, que são as minhas roupas que eu vou guardar durante a semana e tal, mas às vezes eu consigo deixar em alguns momentos ela sem nada aqui. Aqui embaixo eu tenho duas caixas, aqui é uma caixa e aqui é tipo um negócio de bime, né? E aí aqui fica a tranqueira, ficam os meus óculos porque é fácil de eu pegar pra eu trocar, porque eu tenho vários, né? Aí eu gosto de trocar e coisas de unha, é que eu quase não uso, na verdade. Aqui são efetivamente onde ficam os meus esmaltes, aí eu deixo um espelhinho aqui, quando eu preciso me maquiar. E aqui ficam os meus esmaltes e unhas, né? Quem me acompanha sabe que eu usei há um tempão, agora que eu dei uma parada. E aí aqui ficam os meus esmaltes. Não tenho tantos esmaltes assim, mas eu tenho alguns. Sou meio monotemática com esmalte, é normalmente clarinho, vermelho e preto. Aí às vezes é o que acontece, eu uso azul, luz, enfim. Só pode vir pelas unhas que eu sou meio monotemática mesmo, né? Nude, vermelho e preto. Aqui é uma exceção de um azul. Até que tenho mais duas unhas que eu usar. Aqui é a gaveta de batons, na verdade as duas primeiras gavetas são de boca. Então aqui normalmente eu deixo os batons líquidos e uns maiores, que não dá pra deixar aqui. Então tipo de lápis, né? Tipo uma caneta, esses pequenininhos aqui da Clinique. Lápis de boca também, que eu tenho alguns. Eu gostava de passar, porque faz um tempo já que eu não passo mais. E eu tento deixar separado também por marcas. Isso aqui é um acontecimento porque eu não tenho onde pôr isso aqui, mas... E aqui eu tento deixar separado por marcas. Então aqui fica a Tracta e a T-Blox. E aqui os outros, né? Porque a maior parte que eu tenho é Tracta e T-Blox, né? E aí aqui eu tenho o Marcelo Beauty, eu tenho o da Vult, tem o Ruby Rose, que é novo, eu quero testar. Tem esse da Sleek Makeup. O que mais? Ah, tem o da Bruna Tavares, né? O que mais? Ah, tem um gloss aqui super antigo da Vom. Enfim, aí aqui ficam mais coisas diversas, ó. Lápis da Maybelline. Diversos, não tenho muito uma marca específica aqui, ó. Make B, da Boticário. Aqui é a Clinique. Enfim. Vai ficar mal. Aqui ficam mais os batons em bala. Então aí eu deixo também separado mais ou menos por... Por marca, né? Então aqui são todos os meus da MAC. São os que eu mais gosto. Que eu não me desfaço de forma alguma. Nunca faço desapegos e o resto acaba ficando. Esse aqui eu sou a minha pegada da... Do Duda Molinas por causa... Eita, porque ele abre assim. Só por isso. Então eu não consigo desapegar. Então eu tenho todas as cores. Aí eu tenho aqui uns que eu gosto. Da Tracta também. Que ele é tipo só um... Parece um vermelhão, mas ele é só um... Tipo um lipebalmezinho, assim. Fica só com uma corzinha de saúde. Aí eu tenho aqui uns da Maybelline. Aqui Pausa pra Feminices. Que gostamos. Dailos. Tem algumas coisas aqui. Boticário, Make B. Mas a maior parte é MAC mesmo. E aí aqui ficam os líquidos. Mas eles são pequenininhos, tá vendo? Então eles cabem em pézinho. Então eu tenho da NYX. Eu tenho bastante da quem disse Berenice. Que eu adoro. NYX, NYX, NYX. Quem disse? Aqui tem MAC também. Aqui tem MAC também. Aqui mais. Tem esse aqui da Felicitar. Tem... Dailos. E aqui também tem uns batons pequenos que não couberam aqui desse lado. Então... Make B também. Make B não, né? Boticário. Enfim, outra linha da própria Boticário. E Lip Balms, que eu sou viciada. Eu não gostava antes, mas agora eu peguei um viciozinho. Então eu tenho vários da Nivea. Muitos da Nivea. A maioria da Nivea. Nivea. Tenho da Maybelline também. E tenho essa coleçãozinha. Que quem viu no meu vídeo de favoritos eu mostrei. Que é da Louis Anse. Aí tem vários fofinhos. Que eu não consegui escolher um e peguei todos. Porque eu sou essa pessoa mesmo. Aí tem Bepantol. Tem da Make B também. Tem da Renew. Enfim. Natura. Eu tenho acho que de todos. E tem Carmex. E é isso. As próximas gavetas são de pele. Então aqui ficam bases. BB Cream. Bases. CC Cream. Ó. Da Nath... Esse aqui o que que é? É o Dora. Aí tem base da Dylos. Tem esse BB Blur da Tracta. Muito bom. Tem essa base. Que é uma porcaria. Que eu fiz resenha. É... Pra vocês. Mas como ela é meio escura também. Eu deixo pra misturar com... Com hidratante. Pra passar nas pernas no verão. É legal. Eu sou branquela, né? Dá uma corzinha. Aqui são corretivos. Diversos. Aqui também mais corretivo. Aqui base. Que eu deixo... Que elas são menorzinhas. Eu deixo aqui. Aqui pó. Pó, pó, pó. Aqui pó solto. Da... Mary Kay. Aí aqui também tem um pó da Eudora. Esse daqui. Da Belle Angel. Que eu quero experimentar branquinho. E esse branquinho. E esse branquinho da Mary Kay. Esse aqui é um corretivo mineral. Que eu tenho da Contém o Grama há um milhão de anos. Aqui tem a base que eu estou amando. E aqui... Primer da Revlon. Primer da Tracta. Enfim. Coisas de pele. Aqui é pele. Mas é pele tipo blush, bronzer e iluminador. Que é o que tem. Então desse lado aqui é base, corretivo e pó. E aqui blush, bronzer e iluminador. Aí aqui são diversos blushes que eu tenho. Da Bourjois. Da Make B. Que eu adoro. Acho que eu comprei todas as cores. Tem esse iluminador também. Da Make B. Que também pra mim funciona só pra misturar no creme. Porque ele é muito com cor. Tem esse aqui em bastãozinho da Natura. Tem esse também muito lindo da Make B. Que é massa. Tem esses que eu comprei da Louis Anse. Que eu mostrei no vídeo de comprinhas. Um de cada cor também. E é isso. Aqui tem um blush liquidinho. Um iluminador líquido também da linha da Intense, da Boticário. É isso. Blushes, bronzers e iluminadores. Aqui são minhas gavetas. Como minhas são gavetas de olhos. Então aqui eu separo coisas de cílios. E aqui, sombras, delineador. Que é mais pra olho mesmo. Então aqui ficam os meus cílios. Meus rímels, vai. Tenho vários. Eu tenho alguns abertos. Esses aqui estão abertos. E os outros eu deixo fechados. Porque rímel é um negócio que... A validade é pouca, né? São só seis meses. Então... Ah, esse aqui também tá aberto. Então eu não deixo tantos abertos. Aí o resto, quando esses aqui secarem ou ficarem ruim, e tem que passar validade, eu abro os outros. Então eu abro todos de uma vez. Ah, e aqui tem ferramentinha pra cílios. Tem cílios postiços, que eu nunca uso. É mais pra festa mesmo. Mas é bom ter, né? Esse aqui, que veio a cola duo, que eu adoro. Melhor cola. E a maioria desses aqui vieram da China mesmo. Inclusive eu não usei, né? Percebe-se. Acho que eu devo ter usado esse daqui só. Ó, vou usar. Em alguma festa. E aqui ficam as sombras individuais, que eu não tenho muitas, porque eu prefiro paleta. Mas eu tenho algumas. Tipo, amo essas daqui da Maybelline, a Color Tattoo. Tenho, acho que todas as cores. Adoro. Porque ela, tipo, serve com uma base de sombra muito boa. Tenho essas daqui da Arela, da linha da Becca. Eu adoro também. Na verdade, é a que eu mais gostava quando eu mudei e quebrou-se. Mas faz parte. Essa daqui eu acho linda também, que é da Avon. Avon. Vixe, velha. Pode ar. Aí aqui tem vários primers pra usar. Uns delineadores de potinho. Sombrinha da Boticário, também individualzinha. Várias cores. Mais primers. Muitos primers pra olhos, né? Muitos primers pra olhos. Tudo primer pra olhos. Aí aqui tem um apontador, que é bom ter sempre. Mais primer pra olhos. Aí aqui tem uns pigmentos também, que eu gosto. Da Avon. Que é bem bonito. Ó, um verde. Esse azul, que é lindo. E aqui ficam meus delineadores. Que eu amo. E alguns lápis. Que eu não sou muito chegada a lápis. Mas tem alguns lápis. Lápis preto, verde, azul. Ó, um cajal meio roxo, meio vinho. Ó, tem um delineador meio dourado aqui. Aqui é um delineador também meio azulado da Vult. Umas sombrinhas, assim, de cajal, né? Tipo, de lápis. Jumbo que fala, acho. Jumbo era da NYX, né? Mas pode falar dos outros também. E é isso. Essas duas são minhas gavetas de paletas. Aí eu separei essa como paleta de pele. E essa paleta de olhos. Então aqui são paletas de blush, bronzer, iluminadores. Essas que eu tenho comprado mais da Ruby Rose, ó. Tem várias aqui, ó. Iluminador, bronzer. Ó, esses triozinhos aqui, que eu adoro, adoro, adoro. Que é uma coisa que é um produto só. Na verdade vem três, que é fácil de carregar. Tem outro aqui, da Eudora. Esse que vocês falaram pra eu comprar. Comprei, mas não testei ainda. Só dessas, né? Dá pra testar tudo. Ó, paletinha da Bella Angel, que eu comprei faz pouco tempo. Tá no vídeo de compras. Ah, é uma paleta da Quem Diz Verenice de blushes. Paleta de corretivo. Essas paletas pequenininhas, que eu mostrei no meu último vídeo de comprinhas. Enfim, várias paletas. Esta da Ruby Rose. Tem uma da Fens aqui embaixo. E só. E aqui minha gaveta de paleta de olhos. Então tem... Paleta da Eudora. Essa é nova. Comprei a paleta da Eudora. Essa não é tão nova. Paleta da Max Love, que eu comprei várias cores. Que eu mostrei no vídeo de comprinhas. Essa daqui também. Tá faltando uma, que tá na casa do namorido. Tem essa da Essence, ó. O Make Up. Bem baratinha. Tem essa da Quem Diz Verenice, que é linda, 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 linda. Já usei. Aí tem da Naked. Três, dois, um. Tem da Contém. Contém um grama. Tem da Vom. Aqui a gente é muito atlética. Pensa. Enfim, tem várias. Tem da Boticário. Tem Tracta. Tem mais Fens aqui, que eu mostrei em vídeo de comprinhas. Quem me acompanha já deve ter visto. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que eu tenha mostrado todas as coisas que vocês queriam ver. Que vocês tenham tirado as dúvidas do que eu tenho e do que eu não tenho. E se vocês quiserem que eu faça alguma resenha de algum produto que vocês se interessaram, é só deixar aqui nos comentários também que eu providencio pra vocês, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!